Salve pessoal, amigas e amigos ligados no canal Amel por Hora com o Rodrigo Matar nessa terça-feira. A gente está voltando com mais um vídeo inédito e aí antes de você assistir esse vídeo por completo, deixe seu like, ative as notificações de conteúdo, inscreva-se no canal, faça com que o Amel por Hora seja um conteúdo ainda mais visto, mais relevante na área do automobilismo e principalmente não esqueça de se inscrever. Tem planos do Clube de Membros a partir de 2h99, participe, ajude a gente a crescer. Bom, eu tive em São Paulo a convite da organização e também da assessoria de impressa das 6h de São Paulo para acompanhar a entrevista coletiva de lançamento do evento que vai acontecer no próximo dia 14 de julho no autódromo de Interlagos. Será a quinta etapa do FIAWEC, o Campeonato Mundial de Endurance, que tem as classes Hypercar, LMGT3 e a presença de dois pilotos brasileiros. Os dois estavam lá no evento que foi no Palácio das Artes, que é um anexo do Teatro Municipal de São Paulo, no final da manhã, no início da tarde desta segunda-feira, lá na capital paulista. Nicolás Costa e Augusto Fafos, Nicolás da McLaren, da United Autosport, Augusto da BMW com a equipe WRT, além do André Negrão, nosso piloto brasileiro que, por um fio, não esteve com a Alpine mais uma temporada, acabou dispensado da equipe para o Campeonato de 2024. E a gente bateu um papo também com o organizador das 6h de São Paulo, o promotor da prova, o Carlos Kolk, com toda a sua expertise de Vicar, de tantos outros eventos, de tantas outras categorias, com a Mais Brasil, será o promotor do evento. Então vamos, sem muitas delongas, claro, só dizendo que o evento teve grande presença da imprensa, maciça presença da imprensa e de alguns convidados, mais Pierre Fillon, presidente do ACO, Frederic Lequian, que é o representante da Alemanha do Hans Management, que é coordenador do evento, mas também a Confederação Brasileira de Automobilismo estava lá através do Sérgio Berti, de mais autoridades, e claro, o Kolk, o André Negrão, o Fafos e o Nicolás Costa, que bateram um papo com a gente lá no evento. Assista! Bom, mais nova cara, mais nova aquisição brasileira do Campeonato Mundial de Endurance está aqui comigo para a gente bater um papo rápido no dia da coletiva, da apresentação da 6h de São Paulo, da Rolex, 6h de São Paulo. Nicolás Costa é meu conterrâneo, carioca também, aqui é a República do Rio de Janeiro, presente no canal, é nóis, papá! Nicolás, representando uma equipe de grande tradição do Fio Web, com o Mel United, do Richard Dean e do Zach Brown, e mais ainda esse nome aqui, que representa um passado doloroso com o Ayrton Senna, e que ganhou o 24 horas de Le Mans em 95, e você corre com o carro com o numeral que ganhou, aquela prova do Leto, que o Marçanori seguia, o Yannick Dalmars. De repente, Dalmars, assim, um choque de responsabilidade para você na cabeça, pensando assim, pô, eu estou carregando um número que ganhou essa prova, que eu vou correr pela primeira vez. Tem um peso nisso aí, Nicolás? Não, por certeza eu tenho um peso enorme, acima de tudo, a realização de um sonho, né? Porém, a empresa da McLaren, na área da Workforce, toda a organização que representa aqui, é uma coisa muito séria, muitos engenheiros, inclusive, o primeiro teste que eu vou fazer com o carro, eu vou falar com o engenheiro do meu carro, mas, e aí, o que você já fez aí e tal? Não, eu era o engenheiro do Hamilton na McLaren. Só isso, né? A minha mãe, rapidinho, chorar, para a gente passar, mas, com certeza, carrega uma responsabilidade muito grande, acima de tudo, sou um grande que ele é Red. E quando eu fui tomar um café com o Zac Brown, lá na McLaren, eu vi um carro 59, um carro que eu já conheço essa história há muitos anos, né? Eu acho que, historicamente, é o McLaren mais importante. Com certeza. Foi um carro que me emocionou muito, só dinheiro, e na hora da final do contrato, eu fui impedido, pessoalmente, de estar no carro 59. Que legal. Cara, se vocês puderem montar naquele carro, o carro não quer mudar, se eu for ele, mano, quero correr com esse número. Eu sei que é uma responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, mas é a situação de um sonho, né? Então, por que não? Talvez daqui a 20 anos, talvez, o nosso carro esteja lá, um dos anos, um número 59 também, um do lado do outro. E o entrosamento com os novos colegas de equipe? Porque é muito diferente você ir ao Porsche sozinho, eventualmente você fez prova de andorança, você tem uma outra dinâmica com o Porsche Cup, mas agora não é que dividir um carro com três pilotos, você tem o Gregor Sussi, que vem de monopulho, como você veio, viu? O James Cottingham, que é um especialista em GT, um bom piloto bronze, encontrar a química vai ser tranquilo, porque no Zayu vocês até tinham a performance, mas tiveram um problema, logo na primeira volta, você vai ser acertado pela Sara Bovina. Mas e aí, para as próximas provas, a partir de um, a tendência é vocês conseguirem fazer a evolução natural das coisas, porque a categoria vai ser super competitiva, a GT3? Eu acho que esses três pilotos são muito capazes, a gente se intrusou muito bem, apesar de serem completamente diferentes, o Brasil é um sim, 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 não tem, não pode dar de errado, né? Mas, não, brincadeira da parte, a gente se deu muito bem, como pessoa, são muito legais, como ilustros também, são ótimos com os outros, e a gente, acima de tudo, se intrusou muito bem, com o objetivo comum de fazer o carro, o café, o café, o café, agora existe essa sinergia, a coisa aqui é muito mais fácil, a gente tem trabalhado muito bem entre si, a nossa performance agora, a primeira etapa do Catar, foi muito boa, o resultado é não fazer jus ao que a gente fez, e é isso que não dependiam da gente, então a gente tem que focar naquilo que a gente pode focar, naquilo que a gente depende da gente, naquilo que depende da gente, e eu tenho certeza que a gente pode se competir com os carpojos aí, que há muito tempo. Maravilha, ele tá aqui, ó, o Nicolas Costa participando com a gente aqui no Fabio Curoro, é um prazer tê-lo aqui conosco, e quem sabe a gente leva ele pra umas lives aí, depois de Le Mans, antes da César de São Paulo, pra gente conversar mais, é isso. Gente, a gente tá aqui, ao lado de um dos três brasileiros, que foram campeões mundiais de Endurance, além do Raul Moes e do Bruno Senna, o André Negrão, que também tem duas vitórias nas 24 horas de Le Mans, na LMP2, mas justamente na volta do Brasil, depois de 10 anos, você vai tá ausente do cockpit, tá má, de sensação assim, aqui, tiraram teu brinquedo na hora H, ou foi uma decisão pensada de não fazer esse campeonato pra quem sabe voltar em 2025, André? Tudo bem, pessoal, na verdade não, eu fiquei sabendo disso no, basicamente, no terceiro tempo do jogo, é, ficou incrível, mas a gente tem um dia, por um lado, é, e foi um trabalho que, a parte, eu fiz parte de voltar ao Brasil, pra, de voltar o Equipe pro Brasil, é, a gente fez isso, a gente começou isso, eu o Bruno Senna, lá em 2017, e a gente veio trabalhando, 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 até que esse momento, finalmente, chegou, e, obviamente, eu queria fazer parte disso, esse ano, infelizmente, é, não vou fazer, mas estarei lá, como, como, como ex-piloto, né, e como espectador, e a gente nunca sabe, vai que até, até chegar o momento de São Paulo, surja alguma coisa, algum cockpit, obviamente, estarei lá, pronto, pra, pra colocar o capacete de volta, e fazer parte disso, mas, é, é uma pena, é, não fazer parte, dessa nova era do EPE, né, que está sendo fantástico, ao meu ponto de ver, porque eles dividiram, agora, em duas categorias, então, é o GT e o Intercarte, que era, a INSA ainda não fez isso, mas a tendência é fazer, então, ainda, ainda tem o LMP2, né, no Campeonato Mundial, isso já acabou, isso acabou, então, assim, tem tudo, eu acho que tem tudo pra dar certo, eu acho que, virou um Campeonato muito grande, as fábricas, né, voltaram a ter, um porquê voltar, uma vontade de voltar no Campeonato Mundial, e você vê que as grandes casas voltaram, voltou a Ferrari, voltou o Levin, voltou o Alvin, a BMW, eu acho que ainda vai voltar, a Audi, que ainda não está dentro, a Ford pode chegar também, a Ford pode chegar, e a Ford pode chegar, possa vir também, tem a Aston Martin, com o Volkir, em 2025, a Aston Martin vai voltar, mas aí pensando em Le Mans, uma pista que você conhece bem, que você ganhou com a Sinatec, pode haver uma possibilidade da gente te vender no Cockpit esse ano, ou essa possibilidade não existe? não sei o que te falar, isso eu preciso conversar, óbvio, quem tenha conversado, mas é muito difícil, a não ser que alguma coisa, aconteça no meio do caminho aí, muito grave, para eles me chamarem de volta, pode ser que sim, pode ser que alguém me chame, para fazer, especificamente, Le Mans e São Paulo, sim, são boas coisas que eu conheço muito bem, onde eu já me consagrei, né, Le Mans, você estava até lá junto, sim, mas até agora, não tenho nada previsto, é isso aí, André Legrão, que foi piloto da equipe Alpine Endurance, até o último ano, na classe LMP2, esteve na Hyper-K com o A480, que era aquele protótipo LMP1, você ganhou em Mosa, ganhou em Cybring, que era o Rebellion, está aqui, na coletiva de imprensa, do lançamento das 6 horas de São Paulo, aqui em São Paulo. Bom, acabou aqui a coletiva da Rolex 6 horas de São Paulo, e eu tenho honra de estar aqui, no Amil por Hora, com o Dr. Guantá, com o Carlos Kohl, que agora é o promotor oficial do evento para o Brasil. Bom, eu sempre defendi que era você quem tinha que assumir esse evento, quando aconteceu da primeira vez, mas infelizmente as coisas foram caminhando para outras vias, o evento acabou cancelado, foi triste para nós, e agora, depois de uma década de ausência, nós estamos recuperando o nosso lugar. como foi essa negociação, onde você entrou, e qual a sua visão sobre o FIOWEC, sendo mais uma categoria internacional, principalmente, do Campeonato Mundial de Endurance, voltar ao mercado sul-americano, que é parte também comercial, para muitas das montadoras que estão envolvidas com esse projeto, com a Hypercar, com a MMGT3 a partir desse ano. Não sei não, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua felicidade. Realmente, os executivos da UEC, o presidente, o Frederico, o presidente do ASEO, o BCF No, vieram ao Brasil, me convidaram, essa honra de ser um prontor local, mas, acima de uma honra, uma grande responsabilidade. Você, apesar de morrer os 20 anos de estrada, por momentos de festas, eles são prontores, como vocês sabem, aqui, na América do Sul, Argentina, Uruguai, mas, é um evento super especial, um nível de excelência tão alto, e, nessa altura da minha vida, me motiva muito, e é um grande desafio para a gente atender esse nível de excelência. Mas, sem dúvida, vai ser um legado importante para o Brasil, muito importante, espero que tudo isso contribua para a continuidade do conhecimento do seu companheiro, e a qualidade do evento, da conversão, seja de referência para todos aqui. Como você disse, do ponto de vista comercial, o campeonato, tem 14 montadoras, vão ser muito exigidas, é um feito, e um outro tem hoje, não é? Não, é um feito realmente muito grande, e isso tem, obviamente, perspectivas comerciais bastante importantes, principalmente para o futuro, para as próximas etapas. Essa etapa vai ser uma etapa de concretização, de realização, para iniciar um novo ciclo, uma nova fase da UEC aqui no Brasil. O quanto você teve no ano passado na setor do contrato, que a gente recebeu as imagens, ficou muito feliz com a notícia de que o Brasil voltava ao calendário, que foi exatamente quando você oficializou o calendário de 2024, foi lá nas 24 horas de Le Mans, que você teve exatamente na prova do centenário, um ambiente assim, com mais de 350 mil pessoas, segundo o BCF1, falou na nossa coletiva. Qual é a sua expectativa, por exemplo, de trazer um público para esse banho de imersão, que vai ser um feoé, que é a questão do entretenimento, que você falava, de fanzone, enfim, o que você pode garantir para o espectador, que teremos, além, claro, da competição que vai ser, começando às 11 da manhã, para terminar às 5 da tarde, o que a gente pode esperar desse evento, Paulo? o primeiro assinar o contrato lá foi muito emocionante, foi uma honra, estava lá o prefeito, toda a coletiva, eu sempre preocupado que o prefeito assinasse isso mesmo, assinar depois, porque senão não viabiliza essa história toda, mas o evento de Le Mans é histórico, é um ícone, é uma coisa, é um ponto completamente fora da curva, eu fiquei ali, bastante preocupado de replicar, pelo menos, uma parte daquilo aqui em São Paulo, e a gente vai, está trabalhando, se esforçando, sempre com toda a equipe do Ex, para fazer isso, para trazer um pedacinho das 24 horas de Le Mans aqui, com os principais ícones do entretenimento, a famosa e tradicional Rada Gigante, muito entretenimento para as crianças, área gourmet, enfim, muita coisa, shows, artistas e tudo mais, porque como a gente sabe, é uma corrida de longa duração, e a gente quer atrair as famílias, não é só aquele que é o atracionado, o raditório do populismo, mas a gente quer que seja uma experiência para toda a família, porque assim a gente amplia esse espectro dos fãs do populismo. E principalmente, porque nós temos agora um trio feminino correndo também, as Iron Dams, isso também é muito importante para trazer a inclusão do público feminino e gerar o interesse das meninas e das mulheres a competir, não só na Fórmula 1 em qualquer outra categoria, mas também ver que o Endurance é uma porta de entrada para ter sucesso. Então, a presença de mulheres competindo no populismo tem sido crescente em todas as categorias. E é muito legal ter uma equipe feminina, bem estruturada, no FIOWEC e Le Mans, principalmente, que é a principal prova. A gente espera que no futuro a gente tenha mais mulheres, estão aparecendo mais mulheres nas categorias de base, e tenho certeza que esse ano hoje será crescente. E olha só, gente, além dessas meninas das Iron Dams, o evento que o Carlos Paul está promovendo, vai ter, claro, os nossos pilotos brasileiros, e também o Mick Schumacher, que vai correr pela Alpine, pela primeira vez ele vai correr por um outro carro que não, o Fórmula 1, aqui em Interlacos, e o Valentino Rossi, né? Você tem noção que o Valentino nunca correu aqui em São Paulo? com consciência e tem noção. E a gente espera, e temos certeza que isso vai acontecer, que ele vai atrair toda uma galera do Duas Rodas. Também acho. E são torcedores dele, também acho. Então vai trazer isso junto e isso só agrega ao evento, sem dúvida nenhuma. É isso, sucesso com na sua empreitada. E é isso, gente. Marta, eu quero que eu repita os 18 anos, não, não. Eu estava lá em Curitiba. Vamos lá? Vai, manda bala. Então, gente, vocês já conhecem essa figura impoluta que já teve em lives no nosso canal duas ou três vezes o Jânio Augusto? Eu até já perdi a conta. Quantas vezes eu já aluguei o Augusto para a gente bater papo sobre o X, sobre Better, sobre 24 horas no domingo. Você tem um cara preparado no automobilismo ou é esse senhor aqui? O senhor é bondade do Augusto. Só 53 anos de idade. O Augusto entrou para o clube do 40, né? Entrou para o clube do 40, mas é o garoto, né? Ainda está bem. Você está indo, entrou o cabelo. Aqui acabou, né? Aqui esquece. Isso aqui é pneu slick total. Isso aí é de acompanhar os pilotos loucos. Com certeza. É slick total. Mas, enfim, a gente está aqui por uma razão fundamental que é a coletiva de imprensa e apresentação do SESOR de São Paulo. E, cara, eu imagino o que deve estar se passando na sua cabeça. Você não corria aqui no Brasil havia 14 anos. Você tem 18 como piloto oficial da BMW. Está com o carro que você desenvolveu para correr aqui no Brasil. ainda tem as 24 horas de Le Mans, isso é a cereja do bolo, prova que você já conhece. Você é gerador de GTE, de GTE Pro e agora vai de GT3. É um mix de emoções, né, Augusto? O que está se passando na sua cabeça nesse momento? Ah, poder voltar a Interlagos, independente qual carro você vai guiar, Interlagos é sempre muito especial. Eu não fiz carreira no Brasil. Eu corri de kart, saí muito cedo do Brasil. Então, não é que eu vivi muito Interlagos. Eu vim algumas vezes Interlagos de estoque, mas com uma experiência muito limitada. E poder agora voltar para Interlagos no Togato Mundial de Nuras com o meu filho menor, que é a M4 GT3. É uma emoção única. Logicamente, a gente vai vir de Le Mans, que, como justamente você disse, é a cereja do bolo. O objetivo é ter ele de chegar aqui e tentar fazer o trabalho da melhor forma possível. A emoção é muito grande, correr na frente do público, está vendo o quanto dedicado está sendo toda a organização, o quanto o conviciente da FIA está colocando nessa prova. Então, eu espero poder dar um show à altura, porque estar aqui em Interlagos por si só já vai no seu mundo. Então, desafio extra para essa temporada, né Augusto? Porque é um conceito novo para a LNGT3 que não tinha sido aplicada ainda no Campeonato Mundial. Quer dizer, tinha. A LNGT é um, mas a GT3, ela é, obviamente, uma categoria pro ano. mistura pilotos Platinum como você é, pilotos ouro também, para vencer o piloto principal, os pilotos Pratna e os bans que são obrigatórios, os chamados Gentleman Drivers. No seu carro, o Daniel Lung, que andou no Campeonato Britânico de GT3. Foi campeão. Foi campeão. E tem uma herança da WRT aqui, é o Chandler, o pessoal que brinca que é o Cássio da Shopee. É muito parecido com o Cássio, goleiro do Corinthians. Piloto da Indonésia. Como é que é a questão do entronzamento? Porque, diferentemente do mundo oposto de outras categorias de turismo, o carro de endurance tem que ser bom para os três, você tem que ter uma receita que seja adequada para os três e, principalmente, ter um piloto que saiba conduzir o carro de uma forma e entregar inteiro para o outro. É o maior desafio de uma corrida com o ar? O maior desafio, na verdade, é você fazer um carro que seja confortável, sustentável, que esteja um bom balanço para o bronze. Sim. Porque um piloto pro, na verdade, entre um carro bem acertado e um carro menos acertado, a gente está falando de um dois décimos. Tá? Três décimos. Mas eu fazer um carro muito extremo, o meu bronze, capaz que ele perca um segundo para o bom. E não é isso que vocês querem, né? Entendeu? Então, o bronze hoje é o cara que mais faz diferença no line-up, na equipe, dos outros dois, o Sean, o Silvio, no caso do piloto prata e o piloto latino, a gente se adapta. O piloto bronze é aquele carro que tem mais de futuro. Então, os pneus novos dos treinos são todos para o bronze. Ele que classifica, né? Ele que classifica, muitas vezes ele que larga. Então, é um trabalho diferente. Vai ter um trabalho muito próximo, meio de coach, realmente, de dar as dicas e tentar fazer ele sentir o mais confortável possível. Porque ele é aquele cara que se ele fizer um bom instinto, ele te entrega o carro na frente. ele te der um mau instinto e se der o carro lá no fundão. Pois é. E aí, qual é a tua avaliação, por exemplo, como equipe da WRT, que você tem lá, uma chefia experientíssima, né? Alvança Boss, Ives Vertis, todo mundo que trabalha com a BMW, fora a sua expertise, com a montadora. Qual a sua avaliação, por exemplo, da performance do time em Lusayu como um todo? Eu vou te falar que o Catara, infelizmente, a gente foi um pouco ambicioso demais com a estratégia, com o Tio Liza Gasolina. a gente acabou tendo que fazer um stop a mais. E sem aquele stop a mais, eu acho que a gente poderia ter brigado pelo pódio. Eu acho que dava P4, com certeza, a gente teria chego na frente do carro, talvez um P3. que foi do Rossi, né? Que foi do Rossi, e eu acho que talvez daria um P3. Então, o pacote do carro está lá. O equilíbrio está lá, logicamente, a temporada é longa ainda. O VOP vai ter o lastro do sucesso, tem base quando você ganha o carro a quanto peso, mas eu acho que a gente tem no papel uma equipe muito preparada. Vocês vão ter alguma vantagem em relação, por exemplo, a Montaigne, a Out of Race e a New Station, foram as equipes que fizeram o pódio por não terem exatamente esse lastro adicional para a Dilma, lá. Já, a Ima com certeza, eu acho que o vencedor vai chegar com, acho que 30 quilos. 30 quilos. Mas o Endurance é uma temporada longa. Então, a gente não pode ser imediatista e pensar em chegar a Ima e vamos ganhar com ele. O nosso objetivo é sempre estar ali. Le Mans pontua o dobro, tem um impacto gigante na pontuação. Então, o nosso objetivo é aquele, vamos dizer assim, como um miguel pela perada. No momento certo, chegar no centro de praia com um carro relativamente leve, com um BOP relativamente a favor, para daí a gente poder começar com essa autótica. Bom, para fechar, porque já que você tem voo para voltar para a Europa, uma questão que é muito importante é do pneu. Porque vocês lidam com diferentes compostos de pneus hoje, três fabricantes no mínimo. Você tem a Michelin, que é a correntadora do INSA, a Gudia, no PioEC, e a Pirelli, no setâmetro do SRO, onde você correu com esses três compostos, com esses três fabricantes. Como é que você consegue virar a chavinha, performar bem com esses três pneus diferentes, que tem características diferentes, não é possível que não tem, não? Eu faço parte do desenvolvimento desses pneus também, então, o desenvolvimento todo do Pio Pirelli tem uma sorte de poder participar constantemente do Gudia também, mas a gente tem hoje muita informação, muitos dados, e hoje esses pneus, por mais que sejam diferentes, eles são pneus de uma série, que trabalham numa janela muito parecida. Então, é mais a dificuldade de chegar aqui em Interlark, de ter a leitura do asfalto, a leitura da pista, do que em si a leitura do pneu. Aí, Augusto Fafos dando uma aula de FIOWEC aqui pra gente no Amigo Por Hora, mais uma vez. Valeu, pessoal. Poxa, foi muito legal estar lá, estar presente nessa apresentação do FIOWEC das Seis Horas de São Paulo, rever o André, rever o Augusto, que eu não via, havia muito tempo pessoalmente, estar com o Nicolas, que é um piloto que muito pouca gente conhece, mas que vai conhecer, claro, mais a fundo ao longo dessa temporada, e claro, o Carlos Coll, com toda a sua presteza, simpatia e atenciosidade, todos os quatro conversaram com a gente, então agradeço demais ao Augusto, agradeço ao Nicolas, agradeço ao André, ao Carlos Coll por terem nos escutado, e vamos que vamos, gente, está só começando o ano do Endurance, próxima corrida do Campeonato Mundial, dia 21 de abril, 6 horas de Imola, na Itália. Olha, vai ter carro andando no Brasil em maio, descobriremos e saberemos quem andarão nesses carros aqui no Brasil em Interlagos no mês de maio. É isso, gente, amanhã voltamos com Stock Car e Fórmula Indy na pauta, está certo? Um abraço! e Fórmula Indy